Ah não, cara, galera, sinceramente, tá difícil demais jogar Free Fire, mano O Rack já é a terceira partida que o Rack tá com a gente aqui, acabou de me matar Eu nem tava gravando, eu vou gravar a partida aí, né, porque ficou o Furlan, carnal parceiro aí, né, o Furlan Games Ih, velho, não vai adiantar não, o Furlan, ele mata através das paredes, mano Ah, velho, brincadeira, tá difícil jogar Free Fire, é só Rack, velho, só Rack As partidas normal, né, jogar no squad, agora, quando a gente joga a sala personalizada, né, quando tem, a gente remove o cara O cara tá que mata, tá que mata, eu vou esperar, mano, na hora que aparecer eu vou denunciar ele de novo Eu já denunciei ele duas vezes, são dois vídeos, dois vídeos Que isso, mano, de novo, é impressionante É só Rack nessa bagaça E sabe o que os Rack fazem, o Furlan, o cara que tá usando, ele tá upando conta de outra pessoa que pagou ele Entendeu? A conta dele vai ser banida, ele aí, atirando em você Ah, isso aí, hein Omito a lenda Só que, você tem que recuperar a vida aí, mano Você não tem kit, não? Deixa eu ver aqui Aí, ó, foi ele Olha lá, ó, ó, morreu Olha lá, pro alto Olha lá, ó, que suja Ah, mano, velho Tá, não Não dá desse jeito, aí desanima jogar Eu tô louco pra voltar a jogar Free Fire aí, né, depois das nossas férias Férias, a minha aí, da Betinha E agora a gente vai jogar com o Furlan Mano, pelo amor de Deus Ainda bem que nós temos opção de sala personalizada, velho Porque é tenso Foda, cara Falou Pessoal, deixa o likezão Inscreve aí no canal do Furlan Link na descrição Se você não for inscrito aí no canal, logzão Já se inscreva, hein Tamo junto e até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau